Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, meu nome é Henrique, e nesse vídeo irei comentar sobre a forma como a sociedade pode te descartar de uma maneira que você não notará enquanto estiver sendo descartado, e quando acabar caindo no fundo do poço, já será tarde demais. Acredito que você não quer viver essa experiência, certo? Pois bem, por isso que aqui nesse vídeo irei fazer esse comentário, e peço não para mim, mas para você mesmo, que preste bem atenção, porque essa mensagem é daquelas que podem definir toda a sua vida, certo? Então vamos ao que interessa. Bom, eu não vou ficar de enrolação aqui, então basicamente o que você precisa entender é que você jamais deve ficar contando com a ajuda de alguém. Pare de criar expectativas. Pare de se iludir. Apenas coloque em sua mente uma coisa, e aceite isso. A solidão em sua vida é constante. Sério, se você aceitar que você pode acabar ficando sozinho a vida inteira, e quando digo sozinho é mesmo estando em volta de várias pessoas sentir a solidão, se você aceitar isso, tudo ficará mais fácil. Pois se ficar esperando a ajuda de alguém, ou que alguém faça aquilo que você gostaria que ela fizesse, você geralmente só irá quebrar a cara, e na boa, acho que todo mundo aqui já sentiu o que é ter uma expectativa quebrada, certo? Não é legal. Portanto, entenda isso. Aceite isso na sua cabeça. Você pode começar a namorar, pode ter diversos amigos, pode ter uma família incrível, mas se quiser realmente viver de verdade, e fazer aquilo que quer, terá que às vezes entender que a pessoa que está ao seu lado, seus amigos, sua família, estes vão te apoiar ou não, mas não vão te ajudar em praticamente nada. Ah Henry, mas minha família está me ajudando e me incentivando a passar na faculdade. Exato. E sabe por que eles estão ajudando? Porque eles querem que você passe nessa faculdade. Agora me diga uma coisa, e se você escolhe em determinado momento da sua vida, um caminho que você sabe que será mais feliz percorrendo nele, mas as pessoas em sua volta não quererem que você percorra esse caminho, será que eles vão te ajudar mesmo assim? Não, não vão. Pelo contrário, dessa vez vão acabar tentando te prejudicar para que você não seja bem sucedido nessa empreitada. Portanto, percebe que a ajuda das pessoas não é constante? Ela na verdade apenas depende da situação. O que realmente vai te ajudar para valer, em qualquer situação, é a sua ajuda. É você mesmo se ajudando. Isso sim, você pode ter certeza que será constante, porque você é o seu melhor aliado. Logo, para que você irá ficar esperando o auxílio de alguém se você mesmo pode te auxiliar? E é esse recado que deve ser importante. Porque se você ficar caindo nessa historinha de contar com a ajuda de alguém, de acreditar na palavra de alguém e por aí vai, quando menos perceber, a sociedade irá te descartar. Sabe por quê? Pois foi como comentei, as pessoas te ajudam porque querem que você faça tal coisa. Mas caso elas não queiram, não irão te ajudar. Logo, se você ficar apenas esperando o apoio dos outros, você estará sendo um escravo desses indivíduos. Pois enquanto você achar que eles estão sendo bondosos, eles na verdade só estarão te usando. E aí, uma hora te descartam, já que para eles você é descartável. Você será como um cigarro. As pessoas vão acender a sua esperança e expectativa e quando você menos esperar, irão te abandonar em qualquer sarjeta. Pense nisso, pois se ficar fechando os olhos e continuando a se iludir, só irá se prejudicar cada vez mais. E te garanto, quando você for descartado, dificilmente você sairá dessa situação, porque você terá que lidar com a dor que é ver suas expectativas se quebrando e não só isso, como também uma baita desmotivação que irá te assolar. E outra coisa que você deve entender é a seguinte, quando você tomar a decisão de agir por conta própria e passar a contar apenas com a sua ajuda, haverá outro desafio pela frente, já que a sociedade ao analisar sua audácia de ir em frente sozinho, tentará de tudo para te descartar, pois a sociedade quer que você perca. Ou seja, ela tentará te descartar de forma artificial. E aí, basta você aguentar isso e continuar. Não se importe em estar sendo excluído, apenas cuide de si mesmo e vá em frente até um ponto em que ninguém mais poderá te prejudicar. Bom, espero que eu tenha te ajudado com essa mensagem, se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!